Eu cheguei aqui com o mês de depressão, porque meu único filho que eu tinha faleceu. Faz um ano e dez, dois anos e dez meses. Então nesse tempo eu cheguei aqui sem vontade de viver. Eu cheguei aqui num estado bem difícil. Eu dormia com vontade de não acordar no outro dia. E aqui eu encontrei apoio, acolhimento, uma família. Amigos, companheirismo. Eu aqui na verdade fui acolhida. E fui muito bem acolhida por esse povo todo. A reforma da prefeitura fez bem para o centro de convivência do idoso. Que fez bem para a dona Maria. E vai fazer bem para você. Eu comecei a resgatar aquela mulher que houve no passado. Ela está revivendo novamente. Hoje eu tenho vontade de viver. Dança, informática, pintura e muito mais. Tudo de graça. Estamos na Avenida Cesário de Abril 915. E no telefone 4205-4586. Esperamos você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.